Nós estamos movimentando a cidade e transmitindo às pessoas que haverá essa grande festa. E o senhor me confirmou, Gerson Rufino, Duny Voz, quem não conhece Duny Voz, né? E eu gostaria assim de reforçar, Pastor Helio, esse convite a todo o Paraná, que logo logo estaremos informando o local desse grande evento, que é o seu aniversário e o aniversário da Igreja Almas para Cristo. Para nós é um prazer estar conversando contigo, Pastor Helio. Deus abençoe, Pastor Diamir, Deus abençoe o seu trabalho, e eu creio que na próxima semana já estaremos falando do local onde muitos cantores, pregadores, e será uma festa tripse, porque é o aniversário meu, o aniversário da minha igreja, e o aniversário desse programa, 38 anos do ar. 5 horas, 7 minutos, o Brasil de audiência. E agora, Romeu Rubens, Éder Isael, Alain e Alex Viola e Amigos do Rei. Você tem um compromisso, Deus me chamou para isso, pide pra fazer missão. Você é semeiador, foi Jesus quem te chamou, missão se faz por amor em qualquer situação. Subir ou descer ladeira, na lama ou na poeira, lugar de grande risco. maior é quem te chamou, ele mesmo me ordenou, pior é que tu comprasou. Você é sem Jesus, nada, 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 O que você é sem Jesus, nada, nada, nada é Sem Jesus o que você é, nada, nada, nada. Fari, escute agora, a história que vou contar, Testemunho verdadeiro, para nos edificar, Falo de uma jovem crente, fiel serva do Senhor, Uma noite aconteceu, o Senhor apareceu, E com ela se falou. Eu trabalhei para o grupo Frango Pena Branca, Fica lá em Mojiguassu, no estado de São Paulo, Pena Branca é o nome de um caboclo, de um orixá, Eles tem pacto. Eu trabalhei para a Fiat do Brasil, na Grande BH, em Betim, A Fiat lançou um carro consagrado a um orixá, Eu recebi esse demônio por nome Exu Maré, O Maré é o nome de um demônio, E você pega o dicionário da língua portuguesa, Não um dicionário evangélico, bíblico, Da língua portuguesa, pega o Aurélio e vê o nome Palho, Você vê, quer dizer, Palho é aquele manto, Aquele pano que a igreja católica coloca em cima do andoio, Coloca a imagem de escultura em cima, E sai ensinando em procissão nas cidades. É mais um ano que passou, E nesta data tão querida, Você colheu mais uma flor No jardim da sua vida Mais uma flor no jardim da sua vida E hoje vai para a Tatiana, né Dani? Com certeza, passou a...